Olá, seja bem-vindo à quarta aula da nossa playlist de montagem do cubo. Então, nós paramos aqui, onde nós montamos a parte branca e as duas primeiras camadas do cubo. Nosso próximo passo dessa aula é fazer uma cruz. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que existem várias possibilidades de você fazer essa cruz, tá? Tem algumas que você vai ter que ver se você tem um C amarelo, ou se você tem uma linha, que é esse caso, ou se você tem somente um ponto amarelo. Então, assim, enfim, tem várias técnicas de você fazer. Eu procurei explicar a técnica mais fácil e, acredito, que rápida também, tá? Pra você fazer essa cruz. Como que é? Você sempre vai posicionar o seu cubo da seguinte forma. Você vai ter que procurar um lado do cubo aonde você tenha uma peça amarela aqui, e aqui tem uma peça de outra cor qualquer que não seja amarelo. Então, você vê que aqui não é um lado que a gente deve usar. Então, vamos virar pra cá, ó. Esse lado a gente pode usar, porque nós temos um amarelo aqui e tem uma peça azul aqui que não é amarela. Outra posição que poderíamos... Outra face, né, que poderíamos utilizar é aqui também, que tem um amarelo aqui e não tem outra cor. Então, primeiro você acha a sua frente. Localizou a sua frente, que no meu caso eu vou usar esse lado, você vai fazer o seguinte movimento, olha só. Você vai girar uma vez toda essa parte aqui, ó, pra direita. Vai fazer uma vez o padrão da mão direita. Se você não sabe esse padrão, volta, que eu ensinei na primeira aula, como fazer o padrão da mão direita e o padrão da mão esquerda, que é essencial pra você fazer os sete passos, tá bom? Então, vamos lá. Uma vez o padrão da mão esquerda, que é cima, esquerda, baixo, direita. E aí você volta uma vez, volta pra cima. No meu caso aqui, eu já consegui fazer a cruz, tá vendo? Mas pode ser que você faça a primeira vez, aí não forma a cruz. Aí você vai posicionar novamente, lembrando daquela regra. Tem que ter o amarelo aqui e tem que ter outra cor diferente aqui. Posicionou, faz novamente. Vira pra cá, faz uma vez o padrão da mão direita e volta, tá? Então, bem básico. Então, esse é o nosso passo, o nosso objetivo dessa aula, fazer essa cruz aqui. Beleza? Depois de fazer essa cruz, na próxima aula você vai aprender a deixar toda essa parte branca, é branca não, toda essa parte amarela aqui completa, tá bom? Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.